O prefeito de Confresa, Rônio Condão, assinou em Cáceres um termo de cooperação técnico-científico com a Unemate, Universidade Estadual de Mato Grosso, para a elaboração do Plano Diretor Municipal de Confresa. O seguinte termo foi a plenário em sessão ordinária desta última quinta-feira, dia 19, para a apreciação e votação dos vereadores. O termo de cooperação técnico-científico será no valor de R$ 250 mil, que segundo o Executivo, um valor abaixo do mercado, uma vez que a parceria é com a Unemate, uma instituição renomada e de credibilidade. O Plano Diretor, numa cidade de Confresa, que qualquer cidade que tenha a mais de 20 mil habitantes, é obrigado. Então, eu tive paciência de escolher uma instituição de responsabilidade, uma instituição que é a Unemate, inclusive é presente aqui na cidade de Confresa. Você tem uma noção, essa instituição já está fazendo o Plano Diretor de Cáceres. Essa mesma instituição tem faculdade de medicina, faculdade de engenharia. Tem todo um quadro técnico responsável de conhecimento, autoconhecimento. Então, assim, tive esse ponto, o ponto seguinte, o ponto de ter o cuidado, o cuidado de escolher uma instituição forte dessa forma, para ter um planejamento também forte na nossa cidade. Quando falo de planejamento, não é só da estrutura física dela, não. É um planejamento dela completo, desde um parque industrial, do centro político-administrativo, do desenvolvimento educacional, da localidade correta para o lixo, do ateu sanitário. Por fim, vai ser bem discutido entre a sociedade, todo o nível da sociedade, e principalmente com a Câmara dos Vereadores. Então, assim, vai ser bem transparente, e eu tenho certeza que os vereadores são competentes, absolutos, que, tanto que eles aprovaram, a maioria entenderam a necessidade. Quero parabenizar todos os vereadores e a sociedade, porque, quando precisamos, precisamos que a cidade cresça, organizada, uma cidade que seja polo, de fato, então, tem que organizar. E nós estamos partindo para essa organização da melhor forma possível, e eu quero parabenizar a sociedade, e logo, logo vai ter as audiências públicas, e todos vão conhecer os detalhes. O vereador Asli Werneck, do PR, relator da Comissão de Redação, Justiça, Finanças e Obras Públicas, explica o momento especial em que o município está vivendo, e que o tão sonhado Plano Diretor chega para organizar a cidade que mais cresce no Araguaia. A Câmara Municipal é um palco de debate, um palco de discussão, para que essa discussão fortaleça aquilo que é melhor para a sociedade. E hoje nós tivemos a felicidade, é uma felicidade muito grande participar desse momento, porque é um momento que vai começar a dar os passos iniciais para o futuro da nossa cidade. Com Fresa, todo mundo sabe, cresceu desordenada, cresceu sem planejamento. E agora é preciso que homens, mulheres, quem está à frente da gestão, a Prefeitura e os vereadores tenham coragem, coragem para a implantação do Plano Diretor, que é algo fundamental. Todas as cidades consolidadas passaram por esse processo. Com Fresa, hoje é polo, cresceu pela força de seu povo, e agora precisa se organizar, precisa se organizar para o futuro. Hoje nós levamos esse assunto para a votação, que é o projeto de lei, que estabelece um convênio, junto com a Unemate, um convênio que vai possibilitar justamente isso, a estruturação, o estudo, a criação do Plano Diretor. É o projeto de lei 19 de 2018, ele autoriza a Prefeitura, Peterson, a firmar um convênio para que a Unemate faça o estudo, faça a confecção desse Plano Diretor. E como que ela vai fazer isso? Através da sua equipe técnica, através da sua consultoria, vai vir a confresa, com os profissionais que já existem, com outros que virão até o município, consolidar aquilo que nós precisamos estabelecer para o futuro, a médio e longo prazo. Alterações, pensamentos sobre novas avenidas, ruas, resolver os problemas existentes hoje. E esse projeto, ele vem com esse objetivo, para que a Prefeitura possa firmar esse convênio, e que o Plano Diretor possa ser, então, construído. Existiu aqui no plenário, a gente respeita toda e qualquer divergência, nós estamos no Estado Democrático de Direito. E, vivendo uma democracia, alguns pensam de uma forma, e outros pensam de outra. Mas nós defendemos, até o final, a aprovação desse projeto, porque é isso importantíssimo para o município de Confresa. E o artigo 2 desse projeto, ele é muito claro, ele não deixa dúvida. Ele diz que o objetivo desse convênio será a promoção, em cooperação de desenvolvimento do projeto de extensão, Confresa sustentável, experiência de extensão e pesquisa na construção do Plano Diretor. O que a Unemate vai nos entregar, ao final desse processo, é o Plano Diretor, após audiências públicas com a comunidade. E esse projeto vem, então, para a Câmara Municipal. É quando ele tiver concluído que a Câmara, então, vai dizer se sim ou se não. Mas, até lá, nós teremos audiências públicas, discussões e muitas outras coisas que serão debatidas para a confecção desse plano. Mas, hoje, foi o pontapé inicial em dizer para a Prefeitura que ela está autorizada, autorizada para começar esse plano aqui em Confresa. E esse convênio terá um custo, Peterson, 250 mil reais é o custo desse convênio. É um valor expressivo? É um valor expressivo. Mas, se você pesquisar no mercado, qualquer empresa ou outra instituição que realiza a confecção de planos diretores, esse valor é o dobro do valor que nós conseguimos junto à Unemate. É uma média de 400, 500, em algumas fundações, custa até 600 mil reais. Plano Diretor é uma questão cara. E Confresa, graças a esse convênio com a Unemate, vai poder realizar isso por um montante de investimento. Não é um gasto, é um investimento para o futuro de 250 mil reais que será dividido ao município de Confresa para a formatação desse plano diretor. E nós não estamos falando de uma questão que é apenas porque o Executivo e o Legislativo querem o plano diretor. Nós estamos falando da obrigatoriedade, Peterson. Hoje, os municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados a criarem seus planos diretores. Porque logo em breve nós teremos problema nos nossos convênios, em outras questões, por ainda não ter o plano diretor. Então, é esse passo que Confresa está dando para que logo a gente tenha a formatação, faça discussão com a sociedade, aprove isso lá no futuro, e então essas mudanças que são necessárias para nos consolidarmos como o polo de desenvolvimento do Araguaia, elas possam ser executadas. Mas é um avanço, é um dia de festa. Talvez, hoje, a sociedade ainda não entenda a importância disso. Mas para o futuro, você pode ter certeza, é algo extremamente importante para o nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos, das próximas gerações e da cidade que nós queremos para o futuro. O plano diretor é um instrumento para dirigir e organizar o desenvolvimento do município nos seus aspectos físicos, econômicos, social e ambiental. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL